A Escola Técnica Factum é o seu caminho para o sucesso profissional na área da saúde. Nosso compromisso com a empregabilidade é sólido e baseado em quatro pilares essenciais. Desde o momento da matrícula, nossos alunos ficam imersos em um ambiente que abre portas para o mercado de trabalho. A cada semestre concluído, oferecemos certificados intermediários, que enriquecem o currículo dos estudantes abrindo portas para novas oportunidades de emprego e estágios. Ao concluir disciplinas que fortalecem competências específicas, os alunos recebem certificados que aumentam sua competitividade profissional, o que permite direcionar e expandir perspectivas de carreira. Ao final do curso, na etapa de estágios, nossos alunos participam do programa Aluno Destaque, onde são encaminhados aos melhores empregadores da região. Faça parte da nossa comunidade de profissionais e estudantes da área da saúde. Vem ser facto!